E aí, tá querendo um estofado bonito pra tua sala? Pode escolher à vontade, porque aqui na Móveis Capão Raso, o cliente vai encontrar mais de 50 modelos diferentes, né Geraldo? Juno, isso tudo em exposição, Juno. Vem aqui, escolhe a cartela, que é uma variedade imensa, né? E depois a condição, né Juno? Condição, gente. Qualquer estofado, o preço em 10 vezes, sem juros. Exatamente, vamos dar desconto e vamos dividir em 10 parcelas. Legal, agora um exemplo pra você, pra você realmente ficar com vontade, a gente vai aguçar aí a tua vontade de compra. Olha só que sofá bonitão, hein? Com a chaise, super confortável, as almofadas soltas, preço dele? Juno, na Praça R$ 2,200. E aqui na Móveis Capão Raso? Nós vamos fazer R$ 1.890. R$ 1.890 e esse preço em 10 vezes. Vamos fazer em 10 parcelas, em R$ 189. Tem mais, você ganha o puff, tá certo? Esse puff que você aproximando ali o sofá vira uma cama. Exatamente, vira uma cama e ele leva de brinde o puff. Adorei, uma loja que tem mais de 40 anos de tradição. Móveis Capão Raso, aqui na República Argentina? R$ 5.140. Bem pertinho do terminal, prédio mais alto. Telefone Geraldo? R$ 3246-9000. E olha, eu duvido que alguém venda mais barato. Móveis Capão Raso, vem pra cá.